Então, Márcia, a partir então, quando 12 anos você foi abusada por uma pessoa, foi ultrajada, quer dizer, a sua vida foi confinada ao complexo, foi, digamos assim, batizada pelo complexo, não é isso? Porque uma vez que você foi abusada por uma pessoa, obviamente, o seu sofrimento, que já não era pequeno, já não era pouco, veio ser, então, veio se completar o seu gemido, porque aí você passou a ser uma menina acuada, medrosa, com certeza, por conta de não ter quem a amparasse e ainda por cima, achar-se, digamos assim, a menina mais imunda da face da terra, não é isso? Exatamente. E a forma de lidar com isso foi justamente o que a Cristiane falou. Por dentro, eu era uma pessoa extremamente insegura, fraca, sensível, mas a guerra da sobrevivência era colocar uma personalidade forte, uma personalidade que ninguém pudesse tocar ou se aproveitar novamente. Então, eu passava para as pessoas a imagem de uma pessoa realizada, segura, convicta do que eu queria, então, eu tinha os meus objetivos, eu lutava pela minha carreira, mas ninguém sabia o que estava se passando dentro de mim. Porque toda mulher que passa por um complexo, por um abuso, ela carrega marcas dessa natureza, ela tem dentro dela essa necessidade de ser validada, e ela procura ser validada por tudo que está à volta dela, por uma carreira, por amigos, ou pela aparência, ou por dinheiro, mas dentro dela, ela continua insegura. E essa era eu. Avançando na minha carreira, com 17 anos de idade, eu tive meu primeiro emprego de tempo integral numa multinacional, eu já estava ingressando na faculdade com 17 anos de idade, eu tinha uma personalidade forte em termos daquilo que eu queria, mas isso era uma fachada. Porque, por dentro, eu era uma pessoa sensível, miserável, me olhava no espelho, eu me odiava no espelho. E se achava feia. Eu tinha pavor do espelho. Cabelo curto, roupa reta, sempre vestida de roupas escuras, não me achava com valor nenhum. Mas como é que pode, Marça? Como é que... É isso que eu queria entender, e eu acho que muitas pessoas também querem... Muitas mulheres estão sentindo isso, não nem sabem o que tem, qual é o problema delas. Como é que pode uma pessoa que está indo bem na faculdade, bem empregada numa multinacional, inteligente, poxa, com um futuro brilhante pela frente, mesmo assim, no seu interior, ou se achava impotente, enfraquecida, debilitada, inferiorizada, feia, enfim. Como pode? Porque o meu interior era realmente quem eu era. E tudo aquilo que eu tentava realizar na minha vida, no exterior, era tentar buscar algum valor. Mas nada preenchia o vazio, a fraqueza, a debilidade que eu tinha dentro de mim. O que é que eu fiz pelo março, eu 沒有 perro de guidance, que eu não mau adereço. Então, graças a Deus,